Por um momento, senti que recebi uma intuição. O que esperávamos tentar em alguns anos, decidi tentar naquela noite. E convenciam o Tiago. Então jogamos para o universo. Mentalizamos que estaríamos prontos para receber caso fosse a hora. Dias depois, o resultado positivo foi aquele misto de sentimentos. Porém, foi na primeira ultrassom que veio a maior surpresa, o inimaginável. Estávamos esperando os gêmeos. Admito que no primeiro momento, o sentimento foi somente de desespero. A maior preocupação era com o parto. O tão sonhado parto humanizado. Não foi fácil ir contra a cultura de cesariana e conseguir uma equipe que topasse um parto natural de gêmeos univetelinos. O desfecho dessa história vocês assistem agora. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Numa praça Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto